Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, onde você estiver agora assistindo mais um vídeo do canal Sandeco. Ha, bacana! Hoje vamos aprender como atualizar uma rede neural usando o algoritmo Backpropagation. E esse vídeo faz parte da série de Deep Learning aqui do canal Sandeco, por isso é importante que você veja os outros vídeos em série. E também se inscreva no canal, clique no sininho e deixa o like nesse vídeo aqui, tá bom? Então vamos em frente! Muito bem, só relembrando, nós sabemos que uma rede neural é formada por camada de entrada, uma ou muitas camadas ocultas e uma camada de saída. E como é uma multilepercétron, todos os neurônios são conectados aos neurônios da camada anterior, por meio de pesos e baias. Agora a questão que fica aqui é o seguinte, é como atualizar os pesos de uma rede neural? E a resposta é o algoritmo Backpropagation. E o algoritmo Backpropagation tem duas fases bem definidas, a propagação e a retropropagação. Como na regressão linear, os pesos são iniciados aleatoriamente, e a gente não tem certeza se esses valores são suficientes para atender o problema. Mas vai que esses valores dão certo, então a gente faz uma propagação e no final a gente verifica o erro. E a menos que você dê muita sorte, normalmente o erro ainda será muito grande, e então você terá que ajustar os pesos, retropropagando o erro através da rede neural. Partindo da camada de saída, passando pelas camadas ocultas, até a camada de entrada. E esse ciclo é repetido N vezes, até que o erro produzido seja o menor possível. Eu não sei se você percebeu, mas a rede neural nos parece que é uma composição de funções, não é mesmo? Lembra da saída dos neurônios? Esse primeiro neurônio da primeira camada produz a soma ponderada de W1X1 mais W2X2 mais o primeiro bias. Mas uma função de ativação é aplicada a essa soma ponderada, que nesse caso aqui é a conhecida sigmoide, como eu mostrei no vídeo Regressão Logística. Semelhantemente, no segundo neurônio também existe uma soma ponderada aí, W3X1, W4X2 e o bias, e é aplicado a sigmoide. Os valores de saída de cada neurônio serão armazenados no vetor A1. E aí na camada de saída, nós teremos uma função que utilizará os valores de A1 para multiplicar com os pesos W5, W6 e B2. Essa função de saída é a nossa hipótese, a hipótese da rede neural. Mas veja que eu armazeno essa informação no vetor chamado A2. E se pudermos visualizar toda a nossa rede neural em termos de funções, essa função é a que expressa a rede neural por completo. E veja que essa rede neural nem é tão grande assim, mas a função ficou enorme, não é não, meu irmão? E é isso que é matematicamente uma rede neural. Funções dentro de funções. Essa percepção de funções alinhadas é muito importante para o algoritmo backpropagation, porque a forma que nós vamos atualizar os pesos da rede neural vai usar uma técnica chamada regra da cadeia, que vem de cálculo diferencial, né? Eu não sei se você se lembra, mas nosso objetivo é sempre reduzir o custo em um algoritmo de otimização. E aí em regressão linear, até que isso é bem tranquilo. Mas quando você parte para as redes neurais, você tem alguns complicadores, porque os pesos, eles estão envolvidos por funções de ativação. Então para facilitar a visualização da regra da cadeia nas redes neurais, vamos ver a analogia das engrenagens. Imagine que cada peso é uma engrenagem, que o tamanho da engrenagem tem a ver com o valor do peso. Então a configuração é que vai definir a soma ponderada do neurônio. Mas como você sabe, toda a saída aqui é limitada por uma função de ativação. Assim o neurônio funciona em termos de engrenagem. Mas como a própria saída do neurônio é a entrada de informação para um próximo neurônio, eu vou colocar aqui uma engrenagem em volta para simbolizar essa entrada, beleza? E aí aqui nós temos o segundo neurônio da camada oculta, mais o segundo bias, que são as entradas da camada de saída. São envolvidos por uma função de ativação e no final eles produzem algum tipo de erro, que a gente precisa retropropagar, beleza? É assim que vai rodando a nossa rede neural. Então você percebe visualmente que o dimensionamento de cada engrenagem é responsável pela produção final. Ou seja, se o sistema não estiver rodando direito, significa que cada engrenagenzinha dentro desse sistema tem uma parcela de culpa, digamos assim. Então o que nós vamos fazer é fazer uma derivação, através da regra da cadeia, derivando a função de erro em relação a cada peso dentro da rede neural. Agora, vamos supor que eu queira derivar o erro em relação ao peso W5. Então para eu acessar o peso W5, você percebe que eu tenho que desmontar muita coisa aqui, né? Das engrenagens. Então é isso que nós vamos fazer. Quero que você imagine que as regras de derivação usadas em cálculo diferencial, ou cálculo 1, né? Que a gente chama na faculdade. São como ferramentas que a gente vai utilizar para desmontar essas engrenagens, está entendendo? Vamos relembrar então a regra da cadeia. Para derivar uma função F que tem aninhada dentro dela uma função G, a regra da cadeia diz que você deve derivar a função externa, mantendo a função interna e multiplicar pela derivação da função interna. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe visual aqui, nesse sombreado na função interna, está certo? Ela vai nos ajudar visualmente a perceber a regra da cadeia. Antes de começar a derivação, eu vou fazer uma pequena substituição aqui, né? Porque esse A2 aqui é a minha hipótese, lembra? A saída. Então eu vou substituir aqui por essa função aqui, né? Que eu já mostrei anteriormente na montagem da rede neural. Veja que nesse caso aqui já apareceu para mim o W5. É sempre importante quando você for fazer a derivação, que apareça o termo que você quer derivar, tá bom? Então vamos desmontar essa engrenagem usando a regra da cadeia, está certo? Eu derivei a parte externa, copiei a interna para fora, né? Ressubstituí aqui o A2, beleza? Por causa do espaço aqui da minha tela. Veja que ali o 2 sobre 2 pode ser simplificado, né? E quando eu derivar a parte interna, eu terei a derivada da função de ativação e esse menos Y aqui será considerado uma constante, então ele simplesmente some. A derivação da função de ativação, que nesse caso aqui é a sigmod, vai ficar representada por esse apóstofo aqui, tá? Eu vou derivar efetivamente, mostrar o resultado disso aqui. Mas por enquanto, por uma questão de visualização, fica mais fácil eu deixar só esse apóstofo aqui. Eu vou substituir. No final, não pode sobrar nenhum apóstofo, tá bom? Continuando a regra da cadeia, agora nós vamos colocar para fora, né? Essa função do primeiro grau que está dentro da sigmod, né? O meu W5A1, W6A2, mais o bias 2. Como eu estou derivando a função de erro em relação a W5, W6 e o bias, eles serão considerados constantes. Por isso, nesse caso aqui, a derivação, eles são eliminados, né? E pela regra da identidade, a derivação de W5 vai ser igual a 1. Então, no caso, sobra somente esse A11, que é a saída do primeiro neurônio da camada oculta. Agora vamos para uma explicação da derivação da sigmod. Existe toda uma demonstração matemática em relação à derivação da sigmod. Não é nem tão complicado, é só um tanto quanto trabalhoso. Por isso, para a gente economizar tempo, eu vou dizer só o seguinte, que a derivada da sigmod é igual à própria sigmod, vezes 1 menos a sigmod. Eu quero que você lembre que no nosso estágio atual, a nossa sigmod é igual a W5A1, W6A12, mais B2, aplicando a sigmod. Aí eu tenho que fazer a substituição na derivada da sigmod, tá certo? Você viu que a expressão ficou bem grande, né? E depois que eu substituir, eu tenho que calcular os valores de saída disso aí, beleza? Ou seja, eu tenho que calcular de novo o valor da sigmod, multiplicar por 1 menos o valor da sigmod. Isso vai dar trabalho demais. Na verdade, aqui tem um verdadeiro pulo do gato. O pulo do gato. Então, eu não sei se você se lembra, mas a gente guardou os valores de cada neurônio na rede neural quando a gente fez a propagação. E a saída de cada neurônio é exatamente os valores de A11, A12 e A21. A sigmod em questão é exatamente o neurônio de saída A21. E aqui está o pulo do gato. Eu simplesmente substituo na expressão a sigmod por A21. Prontinho. Agora é só substituir toda a derivação por essa expressão. E a derivação do erro em relação ao W5 é exatamente essa expressão. É daqui que surge o gradiente de W5. E se você extrapolar o conhecimento, também você pode usar para gradiente W6. Veja que a diferença está só no neurônio final, nesse A12, A11. Agora eu quero voltar um pouquinho nos nossos cálculos para chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Perceba que a função de ativação está multiplicando toda a derivação. Então o que acontece é o seguinte. Dependendo da função de ativação que você escolher, a sua derivação será igual a zero, bagunçando tudo e a sua rede nunca aprenderá. Além disso, como seria a derivação do erro em relação a um peso que está mais alinhado, como por exemplo esse W1 aqui? Você já pensou o tamanho que vai ficar isso? Mas eu quero que você não se preocupe muito com isso não, porque eu vou mostrar para você uma regra chamada regra delta, que vai facilitar todo o nosso trabalho em relação ao backpropagation, tá bom? Mas como esse vídeo já está um pouco longo, eu vou explicar isso um pouco mais no próximo vídeo, no Backpropagation Parte 2. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima! Um grande abraço para você e até a próxima!